Foram seis dias de muita folia nas ruas de Salvador. Nos três circuitos do Carnaval, o que imperou foi a tranquilidade e a animação. Cerca de 500 mil turistas se juntaram aos baianos para aproveitar a maior festa popular do planeta. Os dados apresentados hoje durante a entrevista coletiva de avaliação mostram que a redução dos índices de violência foi de 16% em comparação com o Carnaval do ano passado. A gente mostrou que a Polícia Militar cumpriu o seu papel, assim como a Polícia Civil, a Polícia Técnica. Todas as equipes trabalharam antenadas. Nós fizemos mudanças no planejamento para poder suprir. Tivemos o apoio da Força Nacional de Segurança, mais de apenas 530 homens, que trabalharam muito mais no apoio do que diretamente no circuito. O circuito foi todo cuidado pelos nossos profissionais. Nós conseguimos, graças a Deus, fazer um excelente Carnaval. Tivemos a redução de 16%. É um número bastante considerável. Mas nós passamos por todas essas expectativas e conseguimos fechar o Carnaval como um Carnaval muito mais pacífico do que nos anos anteriores. Para garantir o sucesso da festa, o governo do estado investiu cerca de 60 milhões de reais. Deste total, 3 milhões e meio foram destinados à área da saúde, que conseguiu atender a demanda da festa e ainda ofereceu serviços como os de teste rápido para a identificação do vírus da AIDS. Houve uma redução dos atendimentos, em torno de 15%, nas unidades de emergência dos hospitais do estado, relacionados a foliões, a pessoas que tiveram algum problema de saúde dentro do circuito. E destacar também a testagem de AIDS, onde nós ampliamos o número de pessoas com o programa Fique Sabendo e também a distribuição de preservativos. Foram mais de 400 mil preservativos distribuídos apenas pelas nossas equipes da vigilância de saúde dentro do circuito do Carnaval. Na área da cultura, as ações, por meio dos programas Ouro Negro, Carnaval do Pelô e outros carnavais, promoveram a diversidade da festa, garantindo a participação de diversos ritmos e tribos. O Carnaval Pipoca também teve destaque, com 19 trios contratados pelo estado e outros pela iniciativa privada, todos tocando para o povo, sem cordas. 60% dos foliões da Bahia são foliões de pipoca, então tem que ter um carnaval que seja voltado para o filhão pipoca. E é muito importante isso, que inclusive os patrocinadores estejam entendendo que é um bom investimento para eles investir no Carnaval Pipoca. Nós estamos fazendo nossa parte, nós já há muito tempo temos um programa na secretaria que se chama Carnaval Pipoca, exatamente para estimular e manter essa tradição. No turismo, os resultados foram positivos, com ocupação média de 84% e de 94% nos hotéis do circuito. Os turistas que vieram curtir o Carnaval de Salvador deixaram por aqui um grande volume de recursos. O Carnaval da Bahia e de Salvador especificamente é um grande negócio para o estado. Nós tivemos aqui cerca de 500 mil turistas, vamos ter um número exato daqui a um mês quando tivermos o resultado das pesquisas de contagem. Mas esses turistas gastaram R$ 1.017 por turista, o que somente de receita turística representa mais de R$ 500 bilhões. Não houve nenhum cancelamento de voo, nem voo charta, vocês viram aí desfilar várias figuras internacionais do mundo da música, da cultura. Eu conversei muito com os patrocinadores que investem no Carnaval Baiano, todos eles estão super felizes com o retorno, dizem que ano que vem vão investir mais ainda. Música